Fala galera, começando mais um Rafinhas Kitchen nesse sabadão aqui meus amigos E hoje rapaz, vai ser uma daquelas receitas que até eu tiro o chapéu pra mim hein Não vai poder perder, hoje a gente vai fazer um pudim de ovo maltine meus amigos Olha, soa até bonito esse negócio aqui hein Imagine o sabor então hein Então, se você não é inscrito no nosso canal, ok, já mete o dedão nesse botão aqui Dá aquele likezão pra gente aí E não perca todo o sal nas 10 horas da manhã, certo? Então, sem mais enrolação, vamos começar a fazer esse pudim de ovo maltine aqui meus amigos Bora lá que o negócio aqui já tá ó, doido hein Vamos lá Então é isso aí galera, voltamos aqui para o primeiro passo da nossa receita E o que que acontece? Essa receita é fácil, mas porém ela leva bastante tempo pra ficar pronta, certo? Porque ela vai no forno, depois vai pra geladeira Então, é isso aí, mas é muito fácil fazer É só ter um tempinho, mas ela fica saborosa e ó, você tem que fazer Então, vamos começar agora aqui ó, lembrando que tá tudo aqui na descrição do vídeo Tem tudo e tudo, certo? Os ingredientes, então vamos lá Colocamos aqui a panela pra aquecer aqui Então a gente vai fazer primeiro a calda do nosso pudim, certo? Que a gente vai deixar aqui na nossa forno Então vamos lá começar aqui com a nossa amiga açúcar e o nosso ovo maltine aqui ó Vamos jogar, vai ficar bem ruim Então, vamos largar aqui gente, a gente vai fazer um caramelo, então a gente já mostra aqui Como que fica a nossa calda aqui pra jogar nessa panelinha aqui, vamos lá Então é isso meus amigos ó, nossa caldinha já derreteu, então esse aqui é o ponto, tá? Ó, do açúcar com ovo maltine Então, só nisso aí já tá ficando ruim, né? Então agora o que a gente vai fazer? O nosso próximo passo aqui é a gente pegar agora aqui uma Uma forma dessas redontas, certo? E vamos jogar aqui dentro aqui ó Olha que coisa ruim Jogar aqui Belezinha Agora a gente pega aqui ó, e vamos Tá quente o negócio aqui Vamos espalhar com toda a forma ó Tá bem espalhadinha aqui, certo? Beleza meus amigos, espalhamos bem aqui Agora a gente vai reservar num cantinho aqui E agora a gente vai preparar a nossa massa do nosso pudim ali, certo? Então, ó Vamos estalar os dedos aqui, a gente já vai Tá com tudo preparado aqui ó Então é isso aí galera A gente fez ali a nossa cautinha Agora a gente vai fazer o nosso pudim aqui então Que é tudo muito fácil, certo? Vamos já pegar aqui ó O nosso liquidificadorzão aqui Já vamos jogar aqui ó Duas latinhas de Leite condensado É... Nestlé Paga nós aí, certo? Então aqui ó Duas caixinhas E agora a gente pega e joga aqui o leite E o ovo maltinho aqui ó E o ovo maltinho aqui ó Fez isso aqui meu amigo Deixa bater bem Bora lá Então é isso aí galera Batemos tudo aqui nosso pudizinho Agora a gente pega aqui ó Nossa forminha que já tá com o nosso caramelo aqui Então a gente vai jogar aqui em cima ó Viu? Comenta uns estralinhas aqui ó Beleza? Então agora o que a gente vai fazer É... A gente vamos assar por uma hora e meia mais ou menos Tá no nosso amigão forno ali 180 graus Só que Eu vou fazer com o meu método cara Que eu já tinha feito uma receita anterior Que eu vou pegar aqui a minha amiga aqui ó Minha amiga panela de arroz aqui ó Certo? Nossa, mas o que você vai fazer com essa panela de arroz? Pessoal, eu fiz aqui um tempo atrás aqui uma torta de brigadeiro Isso que foi... Não, um brigadeirão Então, ó Tá aqui caso você quiser ver aqui no cantinho aqui, certo? Então é muito fácil de assar isso aqui Você precisa só da forma que encaixa certinho Então eu coloquei aqui ó Pra quem tá curioso aí Ó A água tem que estar na panela Coloca aqui Você pode ver que minha forma encaixa certinho aqui ó Entendeu? Encaixa certinho na borda Fechou Olha que maravilha Liga aqui E Volta pra cozinhar Curioso isso aí né? Se você quiser fazer o forno Você coloca a forma Ou você coloca uma forma embaixo Ou você coloca a água dentro dela ali Se você não Que não Fizer na panela de arroz Igual eu faço aqui Mas se você tiver uma dessa aqui meu amigo É muito fácil Jogou aqui Fez Vai fazer o mesmo efeito que lá E bem mais rápido E mais prático Certo? Então Larga aqui com mais ou menos uma horinha e meia A gente volta aqui Pra gente fazer a nossa próxima etapa Do nosso pudimzão de ovo maltine Fala galera Aqui ó Desenformamos o nosso pudim Certo? Você viu? Como que é prático aqui Nossa panelinha de arroz Certo? Agora Desenformamos não Tiramos ali né? Agora o que a gente vai fazer? Colocar isso aqui Por 3 a 4 horas na geladeira A tele Dá uma firmada legal Aí A gente já volta aí Desenforma e já mostra pra vocês Como é que ficou o nosso pudim de ovo maltine Fala galera Depois de umas 4 horinhas na geladeira O nosso pudimzinho ficou pronto aqui Eu já desenformei Certo? E olha que belezinha que ficou Vamos né? Então é isso aí meus amigos Rafinha vai ficando por aqui Todo sábado às 10 horas da manhã Tem receitinha nova pra vocês aí Certo? Ó Faça aí que o negócio fica da hora Certo? Então é Rafinha vai ficando por aí Se inscreva no nosso canal Dá aqui o likezão E até o próximo sabadão Valeu!